É isso aí galera, sejam bem vindos a mais um vídeo de Minecraft aqui no nosso canal E galera, vamos atualizar vocês já do que a gente já conseguiu fazer No último vídeo, pra quem não está acompanhando, a gente conseguiu tirar todos os itens de plantação As caixas, enfim, tudo que tinha lá em cima no terreno Pra gente poder nivelar ele completamente, até os cachorros a gente tirou E vamos terminar de tirar essas pedras aqui Porque essas daqui ainda foram daquelas da pista que eu tirei Que eu estou botando pra assar E aí só vou completar aqui com tábua Porque se eu precisar assar mais alguma coisa, está tudo completo E eu botei esses seis fornos aqui justamente pra isso Se precisar, já está aqui E lembrando galera, quanto aí com a sugestão de vocês Está ajudando bastante a visualização, compartilhamento, like Muito obrigado a todos vocês aí galera Vamos continuar dando esse suporte aí pra gente Então vamos lá, deixa eu mostrar mais ou menos ali em cima Como é que está E a gente já vai começar o trabalho galera Como vocês acompanharam no último vídeo Deixa eu subir aqui Olha só, já está tudo 100% retirado do que tinha que retirar Agora é só a gente começar a trabalhar, né? Vamos a obra, a gente tem que nivelar São cinco ou seis níveis, né? E a gente vai usar aqui a pá de ferro, eficiência em quebrável 3 A pá de diamante, eficiência em quebrável 3 também E a picaria de diamante, eficiência 4 em quebrável 3 Vamos lá, mãos à obra E a picaria de diamante, eficiência em quebrível 3 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E ele não está saindo tão bacana do jeito que eu queria. Então o que eu estou pensando em fazer? Eu estou pensando em fazer um vídeo dia sim, dia não. Ou sei lá, alguns dois ou três por semana. Mais ou menos. E sair um vídeo tipo de meia hora. Um pouquinho mais longo. Porque a maioria dos meus vídeos estão pegando entre 10 e 20 views. Claro, o nosso canal é muito pouco, mas também são poucas views. Então não está valendo tanto a pena fazer vídeo todos os dias. Por mais que a série esteja ficando legal. E o que vocês acham, galera? Eu quero que vocês que veem, deixem aí nos comentários. Porque é para vocês que a gente está fazendo também, né? É por vocês que o canal existe. Então eu queria que vocês estivessem deixando aí seus comentários. Para a gente poder saber como fazer. Para ficar melhor. De uma forma que vocês gostem mais. Então agora, o que eu tenho que fazer? É juntar os materiais para fazer a mansão. E a mansão eu ia fazer de quartzo branco. Mas não tem quartzo suficiente. Realmente vai gastar muito, né? E eu ia... Eu acho que ia demorar mais ou menos um mês. Fazendo vídeo direto e indo no Nether pegar quartzo. E morrendo pra caramba lá também, né? Então não vai compensar muito. Então eu vou fazer de lã branca primeiro. Eu vou ter que juntar um pouco mais. Se bem que para fazer lã branca, a teia de aranha serve, né? Se você juntar muita teia de aranha, você consegue fazer bloco de lã. E ali na nossa mob trap tem bastante. Então lã branca não vai ser problema. E eu vou ter que juntar lã preta. Ou vou ter que encontrar algum outro tipo de bloco. E... Para poder fazer, né? Eu posso simplesmente pegar essas ovelhas que são brancas. E as amarelas ali também. E pintar de preto. E aí... E tosqueando elas direto. Eu acho que é isso que eu vou fazer. Bom, galera. Então quero que vocês deixem a sua sugestão. A mansão... Eu não vou fazer o vídeo. Porque eu vou estar vendo um tutorial e fazendo. Então eu vou estar indo e parando. Indo e parando toda hora. E aí vai ficar muito chato o vídeo. Vai ficar muito ruim. Então provavelmente eu vou trazer ela meio montada. E depois ela completa. Nos nossos próximos vídeos. Eu ainda estou devendo para vocês o estábulo. E o que mais? Finalizar o castelão, né? Que já estão pedindo para fazer que nem o castelo do Drácula. Não sei se vai dar, galera, para fazer igual o castelo do Drácula. Mas eu vou tentar, né? Claro. Vou tentar fazer o mais legal possível. Mas pelo menos essas duas torres a gente já começou a levantar. A gente já tem mais ou menos um padrão. Depois eu tenho que consertar essa parte aqui da escada, né? Não sei se eu vou fazer uma entrada pela torre. E aí eu tenho que cavar as torres por dentro para poder fazer uma escada em espiral. Mas isso daí vai ficar para um próximo vídeo. Então daqui dá para ver um mob trap bem legal. Então, galera, eu vou finalizando esse vídeo aqui para ele não ficar muito extenso. Agradecendo aí a vocês. Olha só que bacana que já ficou. A gente nivelou tudo. Vai caber a nossa mansão aqui. Depois as plantações automáticas. Para quem não sabe, eu vou fazer todas as plantações aqui para frente automáticas, né? Para ficar mais fácil da gente conseguir os itens. E para ficar mais dinâmico também os nossos próximos episódios da série. Lembrando que o nosso objetivo aqui é mil episódios. Uma série de Minecraft. E eu acredito que a gente chega lá rápido. E mais uma vez, galera, muito obrigado pelo apoio que vocês estão dando aí. Vocês são demais. E o nosso canal está crescendo. Apesar de estar crescendo um pouco devagar. Eu acho que ele deveria estar crescendo um pouco mais. O YouTube não está ajudando muito. Mas eu acho que em breve a gente vai conseguir aí bons números nesse canal. Graças a vocês. Mais uma vez, então, muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo, galera. Valeu! Tchau! 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 Obrigado.